A festa da misericórdia, eu as curarei e as fortalecerei. Domingo, 7 de abril, das 8 às 18 horas, no ginásio do colégio Pio Décimo, no centro. Entrada a um quilo de alimento não perecível. Indulgência plenária, cura interior, misas, adoração, confissão, pregações, presenças confirmadas. Dom Nelson, Padre Sandro Santos. A irmã Zélia, de Curitiba, e toda a família em sua nação. Informações 3222-0207. Tchau, tchau.